Ainda falando aqui da região sul de Minas, duas pessoas morreram e uma ficou em estado grave após uma batida de frente entre dois veículos na noite do último sábado na rodovia MGC 267 em Monsenhor Paulo, próximo a Três Corações, no sul de Minas. Elson Lindomar Luciano, de 40 anos, morreu no local. Já a filha dele, Miriam Carvalho Luciano, de 10 anos, chegou a ser socorrida ao pronto-socorro, mas chegou sem vida. Uma outra ocupante do veículo, de 14 anos, está internada em estado grave. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu entre um Gol e um Fiat Uno. Após a batida, o Uno, onde estavam as vítimas, caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros. O motorista e o passageiro do Gol foram socorridos para o pronto-socorro local. As causas do acidente não foram divulgadas. A perícia da Polícia Civil segue com as investigações.